Eu não consigo falar, eu só consigo sentir, mas eu preciso falar pro vídeo poder acontecer e vai rolar, porque a gente tem muito o que comentar sobre esse capítulo. Primeiramente, Big Man vs Kaido. Que encontro entre Yonkos! A gente vê que a assinatura do Clash dos Yonkos é o Celci partindo em dois. Vimos isso com Shanks vs Barba Branca, há várias centenas de capítulos atrás. E agora esses dois, com a possibilidade de vermos flashback dos Piratas Rocks, alguma revelação sobre a raça do Kaido, War, Zonigashima. Tivemos toda a distribuição de personagens, a gente vai situar vocês bem direitinho nessa análise, e um grande mistério sobre a raça do King, o Anjo Caído. Vamos analisar, vamos teorizar e vamos agora! Lembra, de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter. Já vai mandando um Clash de Yonkou aí no like e se inscreve no canal para mais um One Piece. Além da análise de capítulos do mangá, analisamos também os episódios do anime. Tem primeira leitura, previsões, perguntas e respostas, teorias. Fica aqui que o Oblu é o lugar mais completo de One Piece, de todos os mares da internet. A gente sabia que One Piece seria capa da Jump. Foi capa da Jump, mas também dividiu com todos os outros protagonistas das obras presentes na revista, né? Mas a gente vê muito dos anúncios do Stampede na capa. Eu adorei algumas Jolly Rogers, porque todos os protagonistas estão com um chapeuzinho de pirata, né? Então é uma capa temática mais para One Piece realmente, apesar de só ter o Ruffy aí. Eu gostei muito da Jolly Roger de Dr. Stone com os foguetinhos e uma explosãozinha. O All Might ali, né? Na Jolly Roger de Boku no Hero Academia. Eu achei muito bonitinho. E a página colorida, hein, galera? Que composição incrível. Bem no climinho do Stampede, porque vemos aí esses personagens que eu acredito que protagonizarão a luta contra o Douglas Bullitt. O vilão de One Piece Stampede. A gente já fez um vídeo sobre o Douglas Bullitt, que ele foi da tripulação do Roger, depois foi preso em Pell Down e tal. A gente vê a boa brigando com o Smoker, né? É bem aquela relação. Não maltrate meu amorzinho, meu crush, né? Que o Smoker sempre tá atrás do Ruffy, né? O Smoker tá sumido desde Punk Hazard aí. Ele, depois de Punk Hazard, foi conversar com o Vegapunk. Até hoje a gente não viu esse encontro, né? A gente não sabe do Smoker. O Ruffy brigando com o Bug, velho. Muito legal, né? Porque, pô, o Ruffy derrotou o Katakuri, tá querendo encarar o Kaido. E a gente vê uma briguinha dele com o Bug. Tipo, uma implicânciazinha, né? As brigas gags. E é bem legal que o Ruffy tá tirando comida da boca do Bug e fazendo, nesse alvoroço todo, o Bug soltar o hambúrguer na cabeça do LoL, velho. O LoL tava de bola, caiu o hambúrguer na cabeça dele. E Sabo e Robirute acompanhando, né? O Sabo tá no meio dessa confusão do Ruffy e do Bug. E o Robirute tá meio que sendo afetado também, mas tá mais de longe. Que capa, velho. Essa capa tá muito linda, mas vamos pra narrativa agora. Os primeiros acontecimentos do capítulo são centrados na capital das flores. O título desse capítulo é Fúria. A OPEX traduziu como Alvoroço. De boas, porque é bem pertinente. É o que a gente vê em Onigashima. E a gente vê a fúria do Kurosumi Orochi. O Shogun de Uano. O cara tá pistola com o Fukurokujo, porque o bando dos Mugiwaras escapou, né? Causou o Alvoroço ali na capital das flores, no palco da execução do Yasuie. E conseguiram cada um ir embora do seu jeito. A gente vê que posteriormente o Sanjitako Shinobu, o Zoro foi pra Hakuma e agora tá indo pra Ringo com a Ryori, etc. Todo mundo conseguiu fugir. Mas o Orochi fica mais de boas quando o Fukurokujo diz da captura do LOL. Que é uma peça primordial pra gente afetar todos os aliados. Com o LOL a gente atinge os Mugiwaras e consequentemente a gente vai atingir aí os samurais, os ninjas. E o Fukurokujo, ele ainda diz pra o Shogun Orochi que ele espalhou os Mimawari Gumi. É um esquadrão samurai do Fukurokujo. Bem interessante, né? Tipo, ele tem a Oniwabanshu, que seria o esquadrão ninja. E ele também tem o esquadrão samurai, galera. É um outro grupo de pessoas. Mas eu acredito que esses Mimawari Gumi tem o nível de poder da Oniwabanshu. Vocês viram que o Zoro derrotou o Raijin e o Fujin bem facilmente nos capítulos passados. Raijin e Fujin são membros da Oniwabanshu. E a gente vê que quase todos os aliados ganharam cartazes de recompensa no estilo de Wano, que nem recompensa tem. Pra vocês verem, né? Tipo, o guardinha até fala lá. Se vocês verem os procurados e não os entregarem pro governo, a gente vai agir como se vocês fossem cúmplices. Ou seja, a galera fica meio que na obrigação de levar a galera que tá sendo procurada e não vai ganhar nada em troca, tá ligado? É muito absurdo isso, pô. E aí, Sanji e Shinobu constatam que não dá mais pra voltar na capital das flores. Porque agora tá todo mundo ali ligado nos rostos deles. Agora, o cartaz do Sanji tá de boinha. Dá pra perceber que é o Sanji. Tem até uma descrição. É o vendedor da tenda de soba. Mas a Shinobu, ela tá com a aparência jovial do cartaz dela. Toda bonitona, né? E a Shinobu tá só o pau da rabiola agora. Então eu acredito que a galera pode não perceber, né? Eu acho que a Shinobu tem chance de ficar aí pela capital das flores sem ser percebida. O Sanji também nota que tem uns mil, prestem atenção nesse número, mil samurais presos ali, né? Naquela grande prisão que é um mostruário na capital das flores. A gente vê que a cela é bem espaçosa, então realmente tem umas mil pessoas ali. E os guardas ainda tão se questionando. Por que o Orochi fez isso? Mas eles tão conversando, né? Tem os dois lados. Tem outro guarda que diz, oxe, aí é problema do Orochi, quero me meter nisso não. Mas é bom que eles foram desestabilizados. Eles já começaram a se questionar. E isso é muito importante pra mudança. Por mais que ainda não tenha ocasionado a libertação desses mil samurais presos, já é uma faísca. E aí o Sanji começa a se questionar sobre uns naviozinhos com balões que tão ali por perto. A Shinobu começa a explicar que eles são pro Festival do Fogo. E o Sanji fica pensando, poxa, essa galera aqui acabou de perder duas figuras públicas. Foi a Komura Saki e o Yasuie. E a galera tá comemorando. A Shinobu diz, não, pô, esse evento do Festival do Fogo é pra reverenciar os mortos. Então quanto maior o naviozinho, maior os seus sentimentos. Em seguida, a gente vai pra Ebsu, onde vemos um papo entre a Nami e o bando do LOL. Tá lá o Bepo, o Sati, o Penguin. Eles escaparam. É isso que eles dizem pra Nami. Mas não foi bem assim, né? O LOL trocou sua liberdade pela liberdade dos seus companheiros. E o grande mistério é que o LOL diz, não contem pro Rufi. Isso seria uma traição? Eu duvido, galera. Eu acho que o LOL teve essa postura porque ele não quer que o Rufi se preocupe. O LOL sabe que o Rufi é muito impulsivo. Vamos salvar o Troll e vai lá, destruindo tudo. Então o LOL não quer isso. Não contem pro Rufi. Eu acredito que o LOL poderia ter complementado a informação, mas ao mesmo tempo ele quis omitir o porquê de não contar pro Rufi e pro Basil Hawkins não ter cartas pra jogar, né? É a temática do Basil Hawkins, né? O tarô, as cartas. E aí fica tenso, né? Porque o Basil Hawkins provavelmente pode usar algum método de tortura que deve ter sido usado contra ele pra subjugar o LOL. Mas eu não acho que LOL vai ter o seu espírito quebrado, até porque, vamos lembrar que ele é um D. É um D mais diferente do Rufi. Mas ainda é um D, então eu não acredito que o LOL teria o seu espírito quebrado. E aí o Bepo, ele entrega pra Nami um novo papel. Com um novo símbolo da rebelião, né? O símbolo mudou. Uma mudança bem sutil. Tem duas linhas agora na cobra e também nos pés da garça. Eu fiquei pensando, pô, é no final, né? Perto do rabinho da cobra e nos pés da garça. Será que é algo como o fim? Tipo, o fim da cobra, o rabinho. Aí eu fiquei, será que é uma mensagem do Tonoyasu? Claro, o símbolo todo a gente já sabe o que significa, né? Rebelião, encontro dos samurais, dos minks, dos aliados. Mas talvez esses dois traços sejam para esses mil samurais, todo mundo ter paciência até o último dia. Eu acredito que é isso. Vocês viram alguma coisa a mais? Decodificaram um outro sentido aí nesse símbolo? Aí vocês deixam nos comentários, né? Pra complementar as informações. E aí a Nami diz que aquele símbolo novo é muito importante. Ela vai entregar para o Kinemon e ela vai para a Kuri, junto do Frank. É bem interessante que eles vão montados num Coma-Tora. O Oda já explicou na última SBS do volume 93 que o ano tem animais típicos, com pelos flamejantes. Já vimos o Coma-Inu, tem o alce do Basil Hawkins. Apareceram já os cachorros, tipo Doberman, umas galinhas. E agora vemos o que seria um tigre, pelo que dá pra perceber, né? Eu tô chamando de Coma-Tora. E o Kanjurou não vai com eles. O Kanjurou vai ficar em Ebi-Su pra organizar o funeral do Yasuiei. Então Nami e Frank estão indo pra Kuri. Daí vamos pra uma parte bem engraçada do capítulo, que se passa no rio, que corta regiões de Wano. É um rio que divide aí a capital das flores, né? De Kuri. A gente vê que mais um grupo tá indo pra Kuri. O Sop, Robin e o Brook. E essa parte é muito engraçada, porque os guardas estão vendo os cartazes de procurada, tipo, comparando, né? O pessoal que vai passando. E os desenhos dos cartazes estão até de boas, dá pra você perceber. Só que o Sop e o Robin fazem a cara do Rá, véi. Passando assim. Pelos guardas, véi. Eu achei genial. E o Brook, ele vai assombrando, como quem não quer nada. E os guardas, aí, pô, é melhor deixar passar, que além de tudo eles estão sendo assombrados aí. Tem um espírito atrás dele, deixa quieto. Muito bom, véi. Roda, é genial demais. E aí, ó, é importante notar uma coisa. Que o Brook não ganhou um cartaz de procurado. Ele também pode ir pra capital das flores, né? Quem tem um cartaz de procurado, na verdade? E é bom a gente se ater a esse detalhe, ó. Zoro tem, foi o primeiro que ganhou lá no comecinho de Wano, né? Zoro, juro. Nami, Usopp, Sanji, Robin e Frank. Essa galera toda ganhou nesse último capítulo, né? Quem não tem um cartaz de procurado de Wano? O Rufy, que foi preso, né? Acho que o Kaido nem precisou mandar um cartaz de Rufy. Mas é interessante a gente notar que ele não tem. Chopper também não tem. Acho que mais uma vez sendo tratado como mascote, né? E o Brook. Então, a Otoko tá indo com esse grupo, né? A bichinha, véi. Ela chorou tanto que cansou e dormiu, véi. Imagina o quanto ela chorou. E aí, lembrem-se, né? Que o grupo de Nami e Frank já tá indo pra Kuri. No Comatora. E agora, Usopp, Robin e Brook. Então, cinco Mugiwaras indo pra Kuri. O Sanji ficou ali, capital das flores Ebi-Su, né? Que ele não é usado de ficar na capital das flores. Mas, então, eu diria que o Sanji ficou em Ebi-Su. O Zoro tá indo de Hakumai pra Ringo, com a Ryori. E Ruf e Chopper estão em Udon. E aí, vamos pra Kuri. Esse ponto de convergência de cinco dos Mugiwaras. A gente vai mais especificamente pra um porto abandonado. O Ashura Doji mostra uns navios bem interessantes nesse porto de Kuri. Eu achei bem engraçado, porque o Kinemon e o Inuarashi ficam bem impressionados, né? Caramba, o Ashura Doji. Parabéns, Vi! E o Ashura Doji, vocês acham que eu fiquei dormindo durante 20 anos? Pô, é claro que eu tenho que fazer alguma coisa. E esses navios foram os que restaram aí daquela invasão há 10 anos, né? Os homens do Ashura Doji foram com tudo pra Onigashima. Não aguentaram mais esperar e morreram todos. A gente viu as lápides, etc. Mas massa, porque olha só, o Ashura Doji diz que com esses navios, né? A gente pode levar uns mil homens pra Onigashima. Por isso que eu pedi pra vocês decorarem o número dos prisioneiros. Que é exatamente, pô. A gente vai levar essa galera toda pra o grande evento rebelde, né? No dia D, o dia do Festival do Fogo. Como é Festival do Fogo, galera? Eu tô acreditando que vai rolar a noite, né? Por causa de contraste, essa coisa de acender fogueira, a iluminação. Pra fazer sentido, né? Os barquinhos que o Sanji viu com a Shinobu boiando, com lamparinas e tal. Então eu acho que vai ser à noite. E deve ser incrível, né? Se tiver uma batalha de One Piece à noite. A gente nunca mais tinha visto isso. Eu acho que a última... O grande e último acontecimento à noite, assim, foi em Walter 7. Quando a galera pega a Robin, né? E o Robirucci joga o Rufy pra longe. Os Oro também e tal. Então, o Kinemon, quando vê esses navios, ele... Pô, eu vou pedir pro Frank fazer um conserto. O Frank vai deixar tudo, ó, novinho em folha. E é muito pertinente porque o Frank tá indo com a Nami até Kuri. É aí que adentramos a etapa final do capítulo e temos muito o que falar e teorizar agora. Estamos em Onigashima e os Minions do Kaido tão cozinhando pra Big Man. A galera tá com medo. Todo mundo que tá com o Toba caindo da cloaca. Uma cloaca caindo do Toba. Ninguém mais sabe o que é o quê. Porque a galera tá com medo da Big Man que tá exigindo as comidas. E as calamidades, pô, encarando a Big Man. O Jack tá encarando até, tipo, com a cara neutra, né? Aí você vê o King com sangue no zóio. O cara tá... Porque ele sentiu que não cumpriu a missão do Kaido. E aí ele pode ter algum trauma, né? Será que ele já fracassou em alguma missão e o Kaido o puniu? Então ele tá muito pistola ali porque ele não obteve 100% do êxito. E fora que os outros filhos estão vivos também, né? E o Queen tá alvoroçado, véi. O Queen, ele tá pistola com o trabalho mal feito do King. Porque o cara deu tackle no navio da Big Man, né? O Queen mama shanté. A galera caiu, mas a Big Man tá ali em Onigashima. Pertinho do Kaido agora. Foi parar em Udon. Poderia ter causado muito caos em um ano, né? Atrapalhando os negócios do Kaido. E o Jack, pô, você vê que ele é o maior das calamidades aí. Mas ele age meio que com medo, né? Do Queen e do King. A gente vê que o Queen tem uma personalidade mais espalhafatosa. Mas o King é bem centrado, focado, né? E aí a Big Man, ela diz pro King que vai esquecer o que aconteceu ontem, né? E pede pro King se juntar ao bando dela. Vejam só como ela quer o King. Ela diz que vai esquecer uma tentativa de, tipo, assassinar todo o bando dela inteiro, tá ligado? O King ia destruir a galera. E aí a Big Man, ela, depois que faz esse convite, ela diz, ó. Há três raças que faltam na minha Totland. Uma delas foi perdida com o passar do tempo. Mas você está vivo. O King faz parte dessa raça misteriosa aí. Agora, vejam só. A Big Man diz que faltam três raças em Totland. A gente vê uma baita diversidade. E a gente viu que os gigantes não estão lá por conta daquela treta com o Loki. Que queria se casar com a Lola. A Lola não quis, abandonou o bando da Big Man. A Big Man ficou pistola com ela, etc. Então, Big Man e os gigantes não se entendem. Mas, beleza. Aí tem a raça do King. Duas. Que outra raça é essa que não está lá na ilha dela, véi? Porque tem três olhos. A tribo dos três olhos é representada pela Purim. Tem Tom Tata também. Uma das filhinhas da Big Man é uma fadinha. Não me perguntem como essa mulher fez sexo com o Tom Tata. Não dá nem pra imaginar. E aí? Seriam, sei lá, os gigantes ancestrais. Que é a raça do Orr, Orr Jr., Kaido. Provavelmente é a nossa maior hipótese aqui, né? Mas, bom. King é uma dessas raças. E vamos falar sobre ele agora. Quando o King aparece pela primeira vez, vemos que ele tem asas. Mas, daquela aparição, eu pensei, podem ser acessórios. Quando foi revelado o fruto dele, o Rio Rio Nomi modelo Pteranodonte, eu pensei, será que aquele era o modo híbrido e ele estava com as asas do dinossaurão alado? E aí a gente vê na abertura Over the Top que ele tem asas angelicais. Isso é, com penas e plumas. Na abertura Over the Top, essas asas estão brancas. Aqui a gente vê que o Oda aplicou nanquim. Mas o Oda tá meio louco, né? Com o que ele quer dizer que é cor quente, cor fria. Então, de repente, as asas estão negras. Nesse capítulo 951. Mas, durante toda a animação, vai mostrar o King com as asas brancas. Pelo fato do King ter asas, eu me pergunto, será que ele veio da lua? E aí eu queria entrar num tanto da história de One Piece com vocês. Vocês sabem que a gente tá no ano de 1524 no mundo de One Piece? E é bem importante a gente estabelecer essa data, porque vamos viajar um pouco no tempo agora, né? Vamos dar uma de Kozuk Tok, só que em vez de ir pro futuro, a gente vai pro passado, analisar umas coisas. E vocês sabem que temos duas bircas, cidades lá da Ilha do Céu, né? No caso, temos a birca da Ilha do Céu e a birca que foi uma cidade da lua. Birca é aquela cidade, né? As ruínas que o Enel encontrou na lua. Então, após acabar os recursos dessa birca da lua, os antigos bircaianos, por assim dizer, desceram até os mares azuis na Terra. Eles não foram parar em nenhuma ilha voadora. Eles foram pros mares azuis. E aí eles fundaram Xandora. Xandora foi construída em 402. Então vocês lembram, né? Estamos no ano 1524. Xandora foi construída há mais ou menos 1.100 anos atrás. Bem antes do século perdido até, que é o maior mistério aí de One Piece, né? E aí, esses bircaianos, eles foram os ancestrais dos skypeianos, dos xandianos. Os xandianos é aquela tribo do Waipa. E também, né, dos atuais bircaianos, claro. Quem são os bircaianos? O Enel, os seus sacerdotes. Daí, em 1127, parte de Xandora foi lançada aos céus pela Nocap Stream. Aquele jato, né? Que também levou os Mugiwaras até Skypeia. Isso foi há 400 anos. Então, uma parte de Xandora foi lá pra Skypeia, né? Virou uma parte dessa ilha do céu. E o que ficou pra trás virou Jaya, onde rolou aqueles incidentes lá com o Bellamy, né? O socão do Ruf, o encontro com o Barba Negra, né? Jaya, que tem aquela cidadezinha, Moktau, uma cidade bem de pirata. E aí, nos céus, né? Temos Xandora, que foi pra Skypeia, virou parte de Skypeia. E temos a nova birca também, lembrando onde Enel nasceu e os sacerdotes nasceram. E mais uma vez lembrando, Skypeianos, Xandianos e os novos bircaianos são todos descendentes dos bircaianos da lua. Mas vejam só, Skypeianos, que é aquela galera Cones, Pagaia e os xandianos, o Aipé, eles têm asas de pequeno porte. São as asinhas bem pequenininhas. Os novos bircaianos, os sacerdotes do Enel, eles têm asas de porte médio. E aí o King tem asas grandes. O Hitetsu tem asas grandes também. Olha aí, o Hitetsu pode ser da raça do King. Será que o Hitetsu tá esperando pelo King? Pô, o King é um personagem bem misterioso, né? Porque tem máscara, é dessa raça aí que a Big Man pensava ter sido extinta. Então, acho que as origens do King podem responder muito sobre as ruínas da lua. Bom, o que acontece depois é que o King nega o convite da Big Man, olhando muito sério pra ela. Nesse momento, a Big Man até diz Ô, menino, pro Queen, tira aqui essas algemas, vai. O Queen tá doido, a minha coroca, que eu vou tirar essas algemas de você. Os minions ficam impressionados com a maneira que o Queen tá se referindo à Big Man, né? Tá louca. Meio que fazendo pouco caso dela. O cara, ele sabe da força da Big Man. A gente viu o medo dele na prisão, né? Quando ele percebe que o Big Man desmaiou. Ele, ai, meu Deus. Trago as algemas, tá ligado? Mas, assim, agora que ele tá numa posição, eu tô com as outras calamidades. O Kaido tá aqui, aí ele se engrandece um pouco mais, né? E aí, os minions relembram que Big Man e Kaido fizeram parte do mesmo bando. É como se o Oda estivesse preparando a gente pra esse possível flashback que veremos no próximo capítulo. Nos próximos capítulos, eu acredito que ainda em um ano. E aí chega o Kaido, véi. A Big Man de novo. Ei, garoto, tira aqui as algemas. Pro Minion, véi. O Minion treme na base. O Kaido, vai. Obedece ela aí. Meu irmão, a Big Man vai levantando. Quantas décadas fazem mesmo, Kaido? Eita, eu fico empolgado demais com essa mulher, véi. E aí, o cara, eu disse que se tu viesse pra cá, meu, véi, eu ia te matar. E ela foi bem. Eita, aí é o flash do caramba. E o Kaido vai brigando, véi. E o céu se parte em dois, véi. O mar se agita todo. Eu fiquei louco. Porque a gente já viu o céu se partindo em dois, quando o Shanks provoca o Barba Branca. Então, parece ser a assinatura do clash de Yonkous. Quando dois Yonkous, a gente sabe, todos os Yonkous têm raque do rei. Tem que ter. Pra ser Yonkou, tem que ter. Então, é um clash de raque do rei. A gente vê os raios saindo de Onigashima, que é uma ilha pequenininha, né? Eu pensava que era maior até. Comentei sobre isso nos últimos vídeos de Previsões, S-Blue S. Mas é uma ilha mais pequenininha mesmo. E tem um grande esqueletão lá. Mas bom, saem os raios de haque do rei. E o céu se parte em dois. Eu acredito muito agora, né? Já que isso aconteceu de novo, com dois Yonkous diferentes. É a assinatura do clash de Yonkous. E aí eu fico me perguntando se na batalha final o Rufo vai dar um golpe, segurar o golpe do Kaido e o céu se dividir em dois. Provando que ele pode nem ter o título. Mas ele já pode ser considerado um Yonkou espiritualmente, né? O Gokou, se o Kaido ainda não tiver caído. Enfim, mas o Imperador. E aí, véi, o capítulo fecha com um quadrinho muito bom dos minas dizendo Tira a gente de Onigashima, pelo amor de Deus! Muito bom o medo da galera, véi. Então, agora é a chance da gente ver o flashback dos Piratas Rocks. Vemos esse capitão, a Big Man novinha interagindo com o Kaido. A gente pode ver qual é a dívida que o Kaido tem para com a Big Man. Que ele até disse, essa dívida já foi paga, viu? Não venha me enrolar, não! E a Big Man, ei, é uma dívida para a vida eterna, viu? Fala da mãe! Agora, quando ela diz que é uma dívida para a vida toda, será que é alguma coisa de cirurgia perene? Eu acho que a gente vai ver dicas da origem do Kaido. Onigashima, Ours. A gente teorizou muito na análise do capítulo 950, né? Sobre o War juntando as ilhas e formando o Anno há 500 anos. Olha só, eu quero muito ler os comentários de vocês agora. Detonem aí na seção de comentários. E até a próxima!